O sombra, oferecimento, a ótica, seu problema é a vista, nossos óculos são a prazo, pensou em ótica, a ótica, autoescola garra, com garra e determinação formando bons condutores de veículos, na matrícula ganha uma linda camiseta, atacadão toque céu, tudo para seu celular, loja 6, primeiro piso, do shopping da cidade, e autoescola aliança, compromisso com você. Estou aqui com o cidadão Daniel Barbosa, um cidadão que está sendo vítima de estelionato, onde ele tem um registro aqui de vários empréstimos, várias dívidas realizadas com o seu nome, o débito já está neste valor aqui, de 979 reais, aqui são os dados pessoais do cidadão, que esses empréstimos, essas dívidas foram realizadas no estado de São Paulo, você é cliente de uma agência bancária aqui na capital, mas realizaram todos esses empréstimos usando o seu nome, seus dados pessoais, CPF, RG, e acabaram realizando todo esse empréstimo, essa situação, causando até mesmo constrangimento para você, que foi fazer uma compra e chegou lá, seu nome estava nos programas de proteção de crédito, né? O senhor se sente prejudicado com esta situação, né, cidadão? A gente fica realmente com uma preocupação muito grande, porque as agências, elas prometem ter o total sigilo do nome da gente, né, e eu sou um cidadão que eu vivo com o salário mínimo, e eu não tenho conta corrente na caixa, não tenho condição de movimentar financiamentos grandes, né, e eu me sinto realmente bastante lesado, fora o constrangimento em parceria, sem não poder comprar o óculos para a minha esposa, né, e eu fico aqui, né, sem saber praticamente o que fazer, né? O senhor é morador aqui da Zona Norte, né? Sou, moro no bairro Má Frens. No bairro Má Frens, procurou imediatamente o sétimo distrito policial, que é aqui da área. Aqui mesmo o senhor foi informado de que teria que se deslocar para o terceiro distrito, devido sua agência ser ali daquela região. E o pior de tudo é que esse empréstimo já chega ao valor do débito mensal para as prestações de 970 e poucos reais, que é bastante superior ao que você ganha mensalmente, é isso? Exatamente. O que eu fico mais, assim, preocupado é porque são pessoas de São Paulo, eu nunca viajei para São Paulo, nunca viajei para a região sul, sou teresinense, vivo aqui, e nunca fiz e nem tenho intenção de planos de viajar até lá, né? Bom, então aqui olha a situação difícil do cidadão, que foi tentar comprar um óculos para a esposa, acabou sendo surpreendido no momento do crédito, né? Que foi negado no momento do crédito. Foi um momento, assim, bastante ruim, péssimo, né? Porque eu fui confiando que estaria tudo bem, e infelizmente hoje a gente já não está mais seguro, né? Os pessoal prometem segurança, eles convencem a gente de uma forma tão grande a entrar nessas instituições financeiras, e a segurança para nós a gente não tem, né? Infelizmente, eu não sei como ou como eu posso pagar isso, e eu estou aqui pedindo a ajuda aos policiais que estão me orientando, graças a Deus, muito bem, e daqui vamos tomar as providências cabíveis, indo no terceiro DP e se dirigindo à agência para ver como vai ser o desfecho dessa situação. Você acredita que tenha sido um vazamento de informações de alguma empresa no qual você teria feito algum crédito? Olha, sinceramente eu não posso afirmar, né? Mas também eu não posso realmente relevar isso, né? Porque infelizmente as pessoas se andam corrompidas por conta realmente do dinheiro fácil, né? E pessoas como eu e vários outros trabalhadores pagamos o financiamento dessas pessoas mais intencionadas, né? Você trabalha de que, cidadão? Eu sou motorista na empresa distribuidora de medicamentos, né? E aí o seu salário chega a cerca de 700? Meu salário é um salário mínimo. 720 reais? Isso, exatamente. E você pode ver que esse valor supera muito realmente o que eu realmente ganho. Isso aqui é o valor mensal, tá aqui, olha, os valores mensais aqui, 573 reais, 89 reais, 316 reais, que dá um total de 974 reais, todos aqui que foram feitos esses empréstimos, essas contas. E como você pode observar, a cidade de Mugi das Cruzes, São Paulo. O estado de São Paulo é uma cidade paulista. Que foi realizado esse empréstimo, né? Exatamente. Então, você afirma que nunca esteve no estado de São Paulo, seus documentos continuam com você, nunca foram perdidos. Não foram perdidos, de forma alguma. Então, apenas de posse dos dados, das informações sigilosas, os criminosos conseguiram fazer esses empréstimos, e agora o prejuízo está com você, né, cidade de Mugi das Cruzes? Infelizmente, infelizmente, é assim. Qual o nome do senhor mesmo? Eu sou Daniel Barbosa. Daniel Barbosa, trabalhador teresinense, vítima de estelionatário no estado de São Paulo, e ele aqui no Piauí, sem saber de absolutamente nada. Ô Sombra, oferecimento. A Ótica, seu problema é a vista, nossos óculos são a prazo. Pensou em Ótica? A Ótica. Autoescola Garra, com garra e determinação formando bons condutores de veículos. Na matrícula, ganha uma linda camiseta. Atacadão Toque Céu, tudo para seu celular. Loja 6, primeiro piso do shopping da cidade. E Autoescola Aliança, compromisso com você. E Autoescola Aliança, compromisso com você.